De volta com o Educador em Entrevista, sexto bloco, vamos falar um pouquinho com o João Paulo Firmino, gratidão pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço, mais uma oportunidade de estar aqui e falar de esporte, né, que é muito bom. Perfeito. Antes da gente falar da prova específica aqui no município, falar um pouquinho do ciclismo, como é que surgiu o seu interesse pelo ciclismo? É, através de amigos, né, que eu conheci há mais de 20 anos atrás, eu conheci na minha adolescência, né, eu já gostava de me aventurar aí pela natureza. E aí eu conheci o mountain bike, atletas que praticavam, né, como o Fabrício Camp, que já competia, o Rodrigo Real, né, que também competia na época e a partir daí eu peguei gosto, comecei a praticar, me dedicar cada vez mais e acabei largando a minha profissão de mecânico e seguindo essa carreira de atleta aí, em busca de um sonho. E quando a gente fala de ciclismo, a gente está falando de um jeito meio genérico, né, porque é isso, como você coloca bem, tem mountain bike, tem prova de pista, né, tem uma dinâmica muito grande e bikes diferentes também, né, para cada necessidade esportiva. Exatamente, como eu falei de trilhas, né, eu comecei no mountain bike, que é uma modalidade que usa uma bicicleta com amortecedor ali, de marchas, né, e aí depois até eu fui conhecer o ciclismo de estrada, né, que é uma outra modalidade, que é aquelas bikes mais aerodinâmicas, mais leves, de andar na pista mesmo, né, inclusive é uma modalidade olímpica e onde a Batatais teve um representante aí que foi referência no país, né, no ciclismo e através dele eu fui aprendendo ainda mais sobre esporte, me profissionalizei e graças a essa, ao José Reginaldo Cardoso, que fundou a Associação de Ciclismo aqui em Batatais e levou eu para o mundo das competições, né. E é bacana pensar nessa dinâmica, né, porque justamente, não é, a gente vê muitos atletas, né, que acabam começando numa modalidade aí do ciclismo e migram, alguns que até brincam em mais de uma, né, tem a dinâmica. O Ricardo aqui, por exemplo, está falando que quando o menino aí competiu muito no circuito BMX, né, que é as bikes menores, etc., e tem modalidade para todo mundo, se a gente para para pensar, né. É, exatamente, acho que um complemento ao outro, né, tem, eu já disputei nas duas modalidades, no ciclismo e no mountain bike, nos jogos regionais, inclusive, tinha o mountain bike e o ciclismo, né, as duas modalidades, o BMX também, hoje não tem mais, pela dificuldade de montar as pistas aí, né, que mountain bike exige um pouco mais ali, e BMX, todo mundo, para todas as modalidades, né, o pessoal considera que é a base, né, para o desenvolvimento, né, onde a gente conhece vários atletas que teve essa vivência, né, do BMX, que começou com a bike pequena, brincar em rampas e tal, e ele se destaca, né, com essa habilidade que ele trouxe aí, de uma modalidade a mais, é nítido a gente ver como ele se desenvolve melhor em certas áreas específicas ali do circuito, então, por isso que eu falo que um complementa o outro, né, o ciclismo de estrada dá mais resistência aeróbica, né, o mountain bike mais destreza ali, agilidade, né, então, esse mundo do ciclismo é bem legal, e tanto o mountain bike como o ciclismo são modalidades olímpicas que têm crescido muito aqui no Brasil. Muito bom. E quando a gente pensa também na questão das provas, né, de toda a estrutura aí, é bacana essa dinâmica, né, de poder trazer eventos para o município, e o volume de atletas também surpreende, né, só quando a gente tem a possibilidade de conferir uma prova que a gente vê como, de fato, o esporte é praticado. É, exatamente. O mountain bike, ele é um esporte olímpico, como eu falei, mas é só na modalidade cross-country, né, que é uma prova de circuito, uma prova mais curta, e só que a gente tem poucas pistas, e é uma área ali mais profissionalizada, assim, e o mountain bike mais massivo, assim, que a gente vê muitos eventos pela região aqui, é, são uma modalidade do mountain bike, que é de maratona, né, que é de endurance. Então, essa modalidade ainda não é olímpica, mas tem circuitos mundiais aí, e é esse estilo de prova que vem, que tem uma mistura, né, ela inclui não só o profissional, como o amador, o entusiasta que está começando. É, então, por isso que dá um volume maior e, e acaba agregando um pouco mais ali de vivência e oportunidade para, para, para o desenvolvimento no município ali, de, de trazer adeptos para essa modalidade. Muito bom. Vamos falar um pouquinho do evento, né, a gente falava aqui das variadas provas, a gente vai ter uma prova específica de mountain bike. Isso, vamos ter uma prova de mountain bike aqui, e a particularidade aqui da nossa região é o orto, né, que, que dá para incluir bastante trilhas, que é um, um componente aí importante do mountain bike para evoluir. É, muitas provas da região pegam só estradas abertas, né, e aqui as trilhas, além de, de ser uma prova mais divertida, é, a gente consegue desenvolver mais habilidades e curtir um pouco mais o mountain bike. Perfeito. E você auxiliou aí no trajeto, nesse circuito? É, vai ser um circuito de, de, vão ter três categorias, né, a turismo aí para quem está iniciando um trajeto mais curto, de 24 quilômetros, né, e aí tem a categoria esporte, que serão, é o mesmo circuito, só que serão duas voltas, no total de 48, e o percurso pro, que serão três voltas, em torno de 72 quilômetros, né, vai, vai sair lá da estação, e o percurso que, 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 que dá três voltas, é, as três voltas vão passar por lá, e a galera que está interagindo, participando do evento, dá para acompanhar melhor a prova, assistir, né, então vai ser legal. E o que eu queria, é, trazer também, população me pergunta muito sobre o percurso, alguns que pedalam, tem condicionamento, tem condição de participar, às vezes fica com receio, com medo de ter trilhas difíceis, alguns obstáculos perigosos, e, e a gente fez um trajeto, é, bem tranquilo, vai passar pelas trilhas do orto, as trilhas mais retas ali, não tem buraco, não tem muita raiz, é, então é justamente para, para a gente incluir a participação de todos, e, e, então, quem, quem já tem o costume aí de fazer o pedalzinho de semana, não precisa ter medo, vamos participar, leva a família, dá para, para, para fazer, levar o filho também, no sábado, a partir das duas e meia, vai ter o pedal Kids, né, então, a inscrição é gratuita, vai concorrer ao sorteio de brindes, vai, vai, vai concorrer a duas bikes, né, então, acho que o principal é isso, a gente tentar convidar todo mundo que pedala aí, é, e é um evento para todo mundo, né, para incluir a família, e quem tiver um pouco mais preparado, no domingo às oito, lá vai, vai rolar essas três modalidades que eu falei. E é, é, é bacana pensar também, né, porque muitas vezes, assim, a gente fala, né, quem está em casa e que não tem costume do pedal, você fala 24 quilômetros, a pessoa já assusta, né, mas a gente vê muita gente hoje na cidade, né, que tem a rotina, né, que, que faz a prática aí, né, para condicionamento físico, etc., e que faz, às vezes, muito mais do que isso. É, muito, é, por isso que eu faço questão de falar, porque muita gente faz muito mais, até percursos mais difíceis, fica com receio de falar que é uma competição, porque nunca participou, mas é tranquilo, são divididas as categorias, né, então, por exemplo, a categoria esporte é bem mais tranquila, você pode sair, o pelotão já dispersa ali nos primeiros quilômetros, você pode fazer seu pedal, seu desafio pessoal, e participar, né, envolver aí com a comunidade, conhecer outros grupos de pedais, né, e concorrer aí, por que não, um pódio aí, um troféuzinho, para animar mais ainda a sua rotina diária aí de treinos. Muito bom. João, falando aí a respeito de vagas, né, o pessoal pode procurar nas suas redes sociais para obter mais informações a respeito de inscrições, né, a gente tinha aí um período de inscrições, mas parece que vai abrir uma brechinha aí para mais inscritos. Isso, exato, é, como a inscrição é gratuita, né, é um projeto aí que está incentivando a prática do mountain bike, e eram 800 vagas limitadas, já esgotaram as vagas, mas eles vão abrir mais algumas vagas, umas 40 inscrições aí, e é oportunidade, quem é da cidade, ainda não estava por dentro, poder se inscrever e participar desse evento aí, que já está fazendo um movimento legal, né, e quem quiser saber mais detalhes aí, eu vou postar nas minhas redes sociais, que é João Paulo Firmino, com dois O no final, e lá você tem informações lá que você consegue fazer a sua inscrição aí, e aproveitar essas últimas vagas aí. Maravilha. Maravilha. E é bacana também, né, mesmo não estando inscrito, e prestigiar o evento, né, como você colocou, né, o ponto aí, a chave do circuito é a estação, né, de concentração, então até para trocar informações, né, quem quer começar a pedalar, lá vai ter, né, muita gente da área aí, e é um momento bom aí para conversar também. Exatamente, é muito legal acompanhar o esporte, quem tiver seu filho aí, eu acho que é uma oportunidade única aí de pegar seu filho, faz um pedal de bicicleta pela cidade, passa por lá, você tirar seu filho e colocar num outro ambiente, fazer uma prática esportiva junto, é uma forma de se descobrir ali um outro universo, então é muito legal isso, eu faço isso com os meus filhos e sempre me surpreendo, né, depois de fazer um pedal, depois de, né, às vezes a gente fica semanas em casa naquela rotina, trabalho, escola, e a hora que você sai, a criança se transforma, né, a hora que ela entra em contato com outras pessoas, em cima de uma bicicleta, né, aquela que exige foco, equilíbrio ali, então isso aguça outras particularidades ali, um outro comportamento, então é muito legal essa interação. Perfeito. E é interessante também, né, esse tipo de evento, até para trocar uma ideia, né, porque muitas vezes a pessoa começou a pedalar, mas está lá com uma bike que foi a primeira que ela encontrou, né, então também a troca de informações, de equipamento, né, até de circuitos mesmo, ou de grupos que começam a pedalar junto, né, então é um, também uma forma aí desses eventos de adquirir experiência. É, exatamente. É um esporte que, né, tem... é um outro lado que é legal, né, que as pessoas gostam de... tem o equipamento ali, a bicicleta, tem vários equipamentos ali que a gente pode trocar, personalizar do seu jeito, de configuração de pneu, né, então... o pessoal vai só de olhar, de interagir ali, já acaba aprendendo muito, né, e vai cada vez melhorando e tendo mais prazer aí nos seus pedais, adquirindo essas informações, pegando experiência e até combinando, né, outros desafios aí ao comunicar lá com essa tribo aí do pedal que sempre tem, tem movimento aí e participando aí de eventos e... ou passeios até pela cidade aí. Eu acho que o Pimpim Bikers vai estar presente também, eles sempre estão movimentando aí a galera e vamos estar lá também prestigiando. Perfeito. E por isso, né, é interessante porque às vezes a pessoa tá lá, tá pedalando um pouquinho e fala, ah, mas não tô conseguindo render, não tô fazendo percurso muito grande, às vezes é até o equipamento mesmo, né, e ter essa possibilidade de conhecer, de trocar ideia, de ver o equipamento mais adequado ajuda muito. Isso. Equipamento... e outra coisa que eu não falei que você tocou no assunto, né, às vezes é... às vezes muito desistem da prática esportiva porque não tem uma boa experiência justamente por falta de informação, né, então às vezes você vai num grupo de pedal que já tá fazendo um pedal muito difícil e você ainda não tá acostumado, não tá adaptado pra aquilo, vai, por exemplo, com a bike que não tá bem ajustada e aí você fica todo dolorido, fica muito sofrido a experiência e você fala, não, bike é ruim, isso não é pra mim. E às vezes é falta disso, né, falta de, né, de começar aos poucos, ter uma orientação ali pra ir seguindo pouco aos poucos, pouco a pouco ali, subindo degrau por degrau, ganhando uma experiência, ganhando resistência pra que a sua atividade seja cada vez mais prazerosa e eu garanto que você vai se surpreender aí a cada pedal, né, todo mundo começa ali e acha 10 quilômetros, 20 quilômetros difíceis, quando passa um, dois meses tá fazendo isso e chegando, chegando sorrindo ainda depois de um pedal e a gente fica sempre surpreso com a capacidade do nosso corpo de evoluir aí, de adaptar o condicionamento físico, né, né, de adaptar aí aos percursos e ter prazer depois de uma aventura assim que, pra quem não é acostumado, pode ser muito desgastante. Exatamente. Então, reforçando pra quem quiser mais informações a respeito da prova, né, entrar no seu Instagram que tá como? João Paulo Firmino, com dois O no final e lá tem as orientações lá pra você aproveitar aí essas últimas vagas aí, ter oportunidade de participar desse evento, né, tanto você competindo ou levar algum familiar aí ou participar num sábado lá, tem que fazer inscrição lá na hora também e você pode concorrer a brindes e tudo mais de forma gratuita, né, que isso é, são poucos eventos na região que oferece essa oportunidade aí de participar de uma prova sem custo. João Paulo, gratidão pela participação, fica sempre aqui o espaço, né, a gente sabe que vai ser um grande evento e esperamos ver cada vez mais, né, as pessoas participando, pedalando aí, né, e tendo a possibilidade de fazer um esporte tão saudável, conte sempre conosco. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade e até o final de semana. Obrigado.